Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar aqueles vídeos que as pessoas falam assim, muita gente me perguntou, Marinha perguntou, mas nesse caso muita gente perguntou, né? Sim, várias pessoas no vídeo perguntaram, sim, porque a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre a capacidade de cada forma, de uma forma específica, como calcular a capacidade de uma forma, e muitas pessoas pediram uma receita específica para esse tamanho de forma, e eu falei assim, Marinha falou, todo dia alguém me cobra, não sei o que, então eu resolvi fazer um bolo bem facinho, bem facinho, explicando mesmo mais fácil, você não consegue entender, como é que faz aquela medição da forma, então segue aí o fluxo dessa receita, que é fácil. Então vamos fazer, a massa que é muito, 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 muito fácil. Um ovo, para isso, tamanho de forma, né? Um quarto de xícara de óleo, ou pode ser manteiga derretida também, se você quiser. Um quarto de xícara de açúcar, porque eu não gosto de bolo muito doce, e esse chocolate, ele também tem açúcar. Mexe bem. Eu não faço na batedeira, mas se você quiser fazer, pode fazer também. É, essência de baunilha, agulha. Meus bolos são sempre assim, rapidinho. Uma pitada de sal, que o sal dá aquela valorizada. Chocolate, um quarto de xícara. E aqui a gente vai alternar, três quartos de xícara de farinha, com um quarto de xícara de leite. E aí mistura. Vamos lá. E aí se você fizer a somatória de tudo isso que eu coloquei aqui dentro, vão dar uma xícara e três quartos de massa. Ainda a gente vai colocar o fermento. Então, aproximadamente duas xícaras de massa, que é o que cabe naquela forma. Está o vídeo relacionado aí, que muita gente já pediu a receita. Então, vai dar um bolo perfeitinho, o tamanho certinho para aquela forma. Então, está aqui a massa. Massa lindia. A forma eu untei e cobrei o chocolate em pó, que eu quero que fique bem pretinho. E agora, forno. Até a gente fazer o forno pré-aquecido, até a gente fazer o teste do palito e sair limpinho. O bolinho acabou de sair do forno e, ó, aquela medida deu a forma completa. Se eu tivesse alcançado as duas xícaras, porque eu coloquei uma xícara, três quartos mais o fermento, então, sobrou esse dedinho aqui. Se eu tivesse colocado duas xícaras completas, que aí eu podia ter aumentado. Lembra que eu falei que eu não gosto de bolo muito doce? Então, por isso eu usei só um quarto de xícara. Então, se eu usasse meia xícara, ia completar direitinho. Então, ia chegar até aqui em cima. Então, se você gosta de um bolo mais doce, pode colocar aquela meia xícara que vai dar a quantidade certinha que cabe na sua forma. Olha aqui, bolinho, lindo, mais fofinho, porque ele fica fofinho. E esse bolo aqui, ele é bom pra fazer aquele vulcãozinho, sabe? Que você coloca o recheio aqui no meio, aí quando você corta, porque ele é bem firme, ele segura. Ele é fofinho, mas ele segura também aquele recheinho no meio. Então, aqui é a receita. Essa é a forma qual? É aquela forma do vídeo, depois tem que olhar lá, porque eu não sei o tamanho dela certinho. Mas é a forma que eu usei pra ensinar no vídeo, é essa forma aqui. E aí, é como eu falei, eu até falei lá quando eu mostrei o bolo assado, mas eu vou falar de novo. Ela dá a capacidade da forma, ela cabe quatro xícaras. Então, quando você vai medir pra colocar a massa, você tem que colocar metade desse volume que ela suporta, que é duas xícaras. Aí você vai ver que na forma sobrou um dedinho. Por quê? Porque eu coloquei um quarto só de xícara de açúcar. Se eu tivesse colocado meia xícara, é a receita normal, porque eu gosto de menos doze. Ela ia ficar do tamanho certinho da forma. Vocês vão ver porque eu mostrei no vídeo. Então, a receita é a receita top. Você faz a receita quando você está vendendo no meio, e aí você pode sair vendendo tranquilamente. Aí é só fazer aquele cálculo lá que você acerta sempre. O tamanho da forma e quanto ela venda. Então é isso. Se a pessoa gostou desse vídeo, meu gente. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. Nas redes sociais. Compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Comenta. Compartilhe o vídeo também lá da capacidade da forma, porque muita gente tem essas dúvidas. E a gente está aqui para sanar essas dúvidas. Então é isso. Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.